não dá direito ao céu vai pro céu tem que aceitar Jesus última vez eu convido e não vou convidar mais depois não me culpem dizendo, ah Deus não falou, falou falou e tá falando tem mais alguém pra voltar pra Jesus? venha, vem correndo depois que terminar o culto sair pra fora, aí tô livre do teu sangue acabou tem mais alguém pra Jesus? um homem, uma mulher uma jovem, uma adolescente um casal, uma família tem mais alguém? vou agora aleluia oh Espírito Santo, convença oh Espírito Santo, convença eu já vou vamos orar? fecha os olhos Espírito Santo de Deus tô sentindo a tua presença aqui a tua unção está pairada nesse altar nessa casa chamada Casa de Oracê oh Espírito Santo as pessoas que voltaram pra tua casa eu te peço no fundo da minha alma perdoe os seus pecados escreve seus nomes no livro da vida esquece o que eles fizeram renova as suas forças perdoa os seus pecados eu te peço nessa hora escreve seus nomes no livro da vida faça milagre coloque grandes águias ao lado dessas pessoas que estão voltando Senhor porque é tão difícil a permanência coloque alguém apaixonado por almas pra visitá-los amá-los ajudá-los em nome de Jesus em nome de Jesus voto por seus lugares abençoados